Olá meus amigos da TV do Povo, estamos aqui na Escola Estadual Doutor Ovidio e o IA, Instituto de Ação Social Teresinha, na direção da Marli, tem um grande projeto que nós vamos falar agora. Marli, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Nós estamos lançando hoje na escola, o nosso projeto piloto, hoje, na Escola Doutor Ovidio, onde a gente colocou aqui um recipiente, onde a gente vai recolher os produtos recicláveis, no sentido de incentivar as crianças sobre a separação do lixo. E a gente vai, lançou esse projeto agora, e tudo que for arrecadado aqui vai ser 50% da renda revertido para o Instituto, para a gente lançar, promover o combate à fome, e os outros 50% serão revertidos para os alunos, para projetos na escola, dos alunos também. E hoje também a gente está lançando hoje a horta comunitária aqui na escola, onde os alunos estarão promovendo e interagindo com o meio ambiente e com a horta, saber tudo em torno do combate à fome. O nosso intuito é a educação das crianças, não estamos medindo esforço, buscando parceria, a gente está incentivando a educação das crianças, para que amanhã sejamos melhores. Tá, Marli, agora nós estamos com uma parceria também com o Lais Clube, é a Leila. Leila, qual que é a importância do Lais Clube nessa parceria com o Iax e a escola do Torovide? Bom dia. Nós do Lais Clube Armando Fajal estamos engajados nessa parceria, porque nós vimos que o Instituto que a Marli dirige é muito importante para a comunidade, e vimos nessa oportunidade de sensibilizar os alunos das escolas a trabalhar em prol do meio ambiente e também participar desse projeto solidário. Ah, ok, ok. Agora, Marli, o Zé Ramos é o responsável. Zé Ramos, chega aqui, por gentileza. O Zé Ramos é o... é o... como se fosse o... Chega aqui, Zé Ramos, idealizador do projeto. Nós assistimos um vídeo ali, Zé Ramos, que você apresenta o problema dos oceanos, que 80% da vida no mundo está dentro dos oceanos, 50% da população vive nas regiões costeiras, e o plástico, principalmente o do canudim, dura um minuto de uso, é descartável. Como é que funciona esse projeto aqui na... junto com o Iaste, a escola e o poder público? A necessidade urgente de toda a sociedade, os governos, estarem voltados para a preservação do planeta, nos deu a iniciativa, juntamente com o Iaste, com o Lais Clube, na pessoa da diretora Leila, de estarmos desenvolvendo esse projeto, e não existe nenhum projeto ambiental, projeto de reciclagem, que não passe pela educação. A educação é a base. Começa na família, vem para a escola, então nós colocamos um ecoponto aqui na escola estadual do Toro Vígio, contando com a participação da direção da escola, Zuleika, com as coordenadoras, com os professores, e principalmente com os alunos e suas famílias. O projeto é um projeto piloto, a intenção é de repassar todas as escolas do Estado, escola da Prefeitura, como também escolas privadas, e estaremos reciclando, a princípio, o plástico e as latinhas, principalmente o alumínio. Esses valores arrecadados com a venda desse produto serão revertidos à Iaste, que ela vai fazer a gestão. Parte desses valores serão revertidos às pessoas carentes, através dos projetos, e a outra parte será usada nos projetos da própria escola. Por falar nisso, vou interromper você um pouquinho, vamos lá, para a gente mostrar esse ecoponto. Vamos. Que, inclusive, é os três pilares da reciclagem, reutilizar, reciclar e reduzir. Vamos lá, Marli? Eu, primeiro, vou ter que ir para a sala, nós teremos agora um trabalho ali. Boa, ainda para você, vamos lá, Marli, vamos lá? Você leva a gente lá para a gente conhecer? Vamos lá, então. Marli, estão chegando. Conte que é esse negócio mesmo. Aqui, nesse cantinho. Aqui, onde essas crianças já estão aqui. Já tem crianças aqui? Olha só, pessoal. Já tem crianças. Marli, o que essas crianças estão fazendo aqui? Diretor, o que essas crianças estão fazendo aqui? Como é que é o seu nome? Meu nome é Igor. O que você está fazendo aqui no projeto? Eu vim cá, eu vim cá no projeto, e eu vou colocar essa latinha lá, porque ele estava na rua, que alguma pessoa jogou. Ah, tá certo. E o seu nome, qual é? Ricardo. Como? Ricardo. O que você está fazendo com essa latinha? Você está bebendo, menino? Não pode não, mãe. Não pode não. O que você está fazendo com essa latinha, então? Vou jogar ela aqui para o outro negócio. Para reciclar, né? Isso mesmo. Porque vai tudo para o mar. E você, princesa? Ana Laura. Ana Laura. Olha, você vê, Ana Laura toda, toda, como é que fala, toda estilosa, né, Ana Laura? Com o negócio combinando com a roupa. Ana Laura, você está fazendo com essa latinha de cerveja, menina? Na mão. Você estava bebendo? Não. Você bebe? Não. Não? E o que você está fazendo com essa latinha, então, na mão? Para reciclar no lixo. Ah, no lixo não, no reciclável, né? Reciclável. Então, vamos ver como é que é o processo, Marli. Como é que é o esquema disso aqui que o Zé Ramos, que é o responsável pela reciclagem, como é que ele fez isso aí? É, isso aí é através de parceria, né? É estudado, não é. Fala errado o que nós quer. É reciclagem. Reciclagem, né? Não, é reciclagem. Vamos lá. Isso aqui, através de parceria, a gente conseguiu desenvolver esse projeto piloto, né? Fomos abraçados pela escola, doutor Ovidio, a gente teve todo o apoio da direção aqui e resolvemos, a gente, em vez de aumentar o lixo, a gente tentar reciclar para a gente contribuir um pouco mais com o mundo que a gente está vivendo. Então, assim, o nosso intuito é a educação, né? Começar pelas escolas. Então, nós começamos, nós tivemos o privilégio de ser bem aceitos aqui na escola, estamos tendo uma participação intensa dos alunos, e visando que todo o material que as crianças trazem, né, de casa ou acham na rua, tem o compromisso de trazer, lavar e trazer, será vendido e a metade da renda vai ser revestida para a própria escola, para projetos, para as crianças aqui, para incentivo das próprias crianças. Você falou já, certo. Agora vamos ver se as crianças sabem mesmo. Vem para cá, meninada. Vem para cá, meninada. Olha, os adultos dizem quem sabem, mas as crianças é que sabem. E aí, o que você vai fazer? Você sabe onde coloca? Lá de cá parece que é o plástico e do outro lado a latinha. Então vamos ver se vocês estão acostumados a fazer mesmo. Opa, parabéns, parabéns. E você, sabe também? Uma salva de palmas para eles, você de casa, palmas para as crianças, e dão um jeito de fazer parte. É o seguinte, além desse projeto, vai ser colocado aqui também, implantado na escola, a gente quer convidar a diretora, a diretora está meio fugindo ali, vai ser implantada aqui também uma horta que vai ser utilizada para as refeições das crianças, nessa parceria com o Inácio e o Leves Clube, né? É, na realidade, na implantação, a gente vai dar continuidade ao projeto, no ano passado nós tínhamos o esposo de uma professora que nos auxiliava com a questão da horta escolar, só que esse ano, infelizmente, ele tem a impossibilidade de nos ajudar. Então esse ano, aí nós conversamos com o pessoal, e eles vão ser os nossos parceiros. Então em breve a horta do doutor Ovidio vai estar em pleno vapor. Agora, já pensou se essa ideia pega, conversando com o agrônomo, acabar com o agrotóxico é muito difícil, porque a demanda por alimento é muito grande. Mas se cada um de nós fizermos a nossa parte, se cada um fizer aí a sua horta interna em casa, uma cebolinha, uma couve, já é um grande passo. E fazendo aqui na escola a horta que já existia e está voltando de novo, e se com a reciclagem, a pessoa, se a gente começar a fazer essas ideias em todas as escolas, os vizinhos, os circunvizinhos vão todo mundo colocar a mão na massa e diminuir o plástico e os objetos na natureza, não é verdade? Sim, esse projeto eu acho que ele só tem a agregar, né? E quem sabe, né, o doutor Ovidio é uma escola que está dando pontapé, né, junto com o Lions e o pessoal do Ieste, eu acredito que vai ser uma, igual aquela, como se diz, vai que cola, né, e a gente torce para que cole essa ideia, né? É uma ideia bem interessante que vai agregar, não só ao planeta, mas também à alimentação saudável das crianças. Tá certo. Marli, suas considerações finais, primeiro já quero agradecer e te parabenizar, e a toda a sua equipe que, na verdade, está parecendo você. Mas tem ali a Sandra, a própria Leila agora representando o doutor do Lions, ou seja, é um montão de gente envolvida para que esse projeto dê certo. É, com certeza, a gente agradece muito, porque, como você falou atrás disso, tem vários parceiros, gente do bem que quer nos ajudar, principalmente os erramos, né, que se propõem a vir, não adianta a gente só, a gente tem que orientar as crianças também, isso é uma parte dele. Já temos outros palestrantes que se dispuseram a nos ajudar em outras escolas, mas a gente vai, como diz, fazer o trabalho bem feito aqui, para que isso enraize, né, que as crianças de hoje podem ser os nossos homens de manhã. Tá certo. Para a gente encerrar, então vamos convidar as crianças, para todo mundo vir aqui para cá, para todo mundo vir, vem para cá também, Leila, Sandra e todo mundo aí, aí junto aí nas reciclagens, aí todo mundo aparecendo, como se fosse o selfie, vem para cá também, Sandra. Marli, por gentileza, Marli a gente tem que respeitar, porque ela é mais baixinha, então tem que respeitar. As baixinhas são bravas, né? Minha mãe com 81 anos é muito brava. É da sua altura, você conheceu ela, né? Bom, gente, muito obrigado a vocês, deixa aí o seu like, se você estiver assistindo pelo youtube.com.br A TV do Povo, se você estiver assistindo pelo Facebook, não esqueça de dar uma curtida aqui na página, certo? E pelo site, visite que tem todas as nossas redes sociais e matérias que às vezes não vão para o ar, através dos vídeos, vão apenas no nosso site, que é atvdopovo.com. A gente se encontra aqui reciclando, a gente vive melhor. Tchau, pessoal. Tchau.